A equipa técnica dos Mambinhas de Sub-19 está confiante numa vitória diante da sua congênero da África do Sul na próxima eliminatória de acesso ao Can 2019 da categoria. Não obstante, a convicção do Vitor Martini reconhece o valor dos Bafana Bafana. Vamos continuar a respeitar todos os adversários e trabalhar com muita humildade sem descurar aquilo que são os nossos processos. É um adversário forte, nós também somos fortes e vamos trabalhar por forma que a gente consiga chegar a uma outra etapa. Depois da colheada sobre a Aice Chávez na eliminatória anterior, os jogadores estão moralizados e acreditam num bom resultado. Daqui para frente é só esperar energias positivas. Acreditamos em nós, em grupo, na seleção sub-20 que teremos mais um resultado positivo. Já sabemos o adversário que vai ficar de sul e esperamos uma boa experiência pelo grupo, que possamos chegar a lei. A seleção é esperar um campo brilhante. Sonho muito. Eu sonho levar o Moçambicano Mundial. Eu creio que vou levar. Alberto Simango Jr., presidente da Federação Moçambicana de Futebol, pretende tirar o maior proveito do 12º jogador. Para o efeito, planeia marcar o jogo com os sul-africanos para a cidade da Beira. Preparar já o próximo jogo com a África do Sul. É a nossa intenção e quase que segura que o jogo com a África do Sul iremos realizar na cidade da Beira, porque pensamos que lá temos muito mais público que cá e todas as condições vão ter que ser criadas de forma que o jogo com a África do Sul tenha lugar em Chivev. O jogo com os sul-africanos realiza-se a 12 de maio próximo e é referente à penúltima eliminatória de acesso ao Cannes 2019, que se realiza no Níger.